Música O governo federal anunciou hoje novas medidas de combate ao coronavírus. O ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes, garantiu o abastecimento e a manutenção dos serviços. A logística está garantida, o abastecimento está funcionando, os portos estão funcionando, então nós temos medidas para garantir a proteção do portuário e a continuidade dos serviços. No que diz respeito às rodovias federais, nós tivemos aí um contato muito bom, muito rico com os secretários de transporte dos estados, no âmbito do conselho dos secretários de transporte, todos os decretos que precisavam de ajustes foram revistos, nós fizemos os ajustes em parceria com os estados, então todas as atividades de suporte ao transporte estão liberadas, estão funcionando. O ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou a ampliação e a manutenção do programa Bolsa Família. Primeiro dizer que o Ministério da Cidadania, nesta última semana, editou várias portarias para dar tranquilidade a todas aquelas pessoas que estão sob a cobertura dos programas sociais do governo federal. Primeiro, nós ampliamos para 120 dias, tanto para os benefícios de prestação continuada, como para o programa Bolsa Família, não haverá nenhuma família ou pessoa que será retirada dos dois programas. Em virtude da questão do Covid, nós vamos manter que são a portaria 330 e a portaria 335. Da mesma maneira, foi feita uma portaria para orientar a ação dos CRAS, fundamentalmente o Sistema Único de Assistência Social, onde nós também liberamos o uso do IGD, que para todas as prefeituras poderiam ampliar a sua capacidade de atendimento. O secretário de Vigilância Sanitária, Vanderson Oliveira, divulgou os casos confirmados e mortes de coronavírus em todo o país. Nós temos até o momento 4.579 casos no Brasil inteiro, 159 óbitos, perfazendo 3,5% de letalidade. Na região norte do Brasil, temos 254 casos confirmados, 6% do total, um óbito, 0,4% de letalidade. O Acre tem 42 casos, nenhum óbito. Amazonas, 151 casos confirmados, um óbito, 0,7% de letalidade. Amapá, 8 casos, nenhum óbito. Pará, 21 casos, nenhum óbito. Rondônia, 6 casos, nenhum óbito. Roraima, 16 casos, nenhum óbito. Tocantins, 10 casos, nenhum óbito. Região Nordeste, 790 casos no total, 17% do Brasil, 17 óbitos, 2,2% de letalidade. Alagoas, 17 casos, nenhum óbito. Bahia, 176 casos, 1 óbito, 0,6% de letalidade. Ceará, 372 casos, 5 óbitos, 1,3% de letalidade. O Acre tem 43 casos, nenhum óbito. 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 A CIDADE NO BRASIL